Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez eu tô aqui na frente da loja de fábrica da Balduco. Essa loja que eu venho todos os anos fica no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Mas se você der uma olhada no site, a Balduco tem várias lojas de fábrica pelo Brasil. Então dá uma olhadinha pra ver se no seu estado ou na sua cidade tem uma loja de fábrica. Bom, mas é o seguinte, todo ano eu venho fazer um tour pra gente conferir como é que tá os preços, né? Pra ver se compensa realmente a gente se deslocar da nossa casa, virar até uma loja de fábrica pra comprar panetone. E o outro motivo é pra saber se tem alguma novidade em termos de sabor, né? Se tem algum panetone novo. Então vem comigo, bora pro tour 2024 pela loja de fábrica da Balduco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, aqui já tem um espaço instagramável pra você tirar aquela foto no banquinho de biscoito com o cenário de cookie. Mas vamos entrar, então. E olha, gente, que loja bonita. Desde o ano passado a identidade visual tá toda amarela. Antes era Visconte e Balduco, né? Agora só tá Balduco mesmo. E a loja tá muito, muito bonita. Uma identidade visual bem chamativa, né? Vamos fazer um tour, então. Pessoal, já achei uma novidade. Olha, tá vendo esse biscoito aqui? Tá até dizendo que é novo. Chama Speculoos. Que é um biscoito caramelizado. Olha como que ele é. E é novidade mesmo. Eu mesma nunca vi em nenhum mercado. Me contem se vocês já viram esse biscoito aqui que é novidade. E olha só, ele tá R$3,49, tá? Essa embalagem aqui. Olha, gente, panetone salgado de 400 gramas feito com queijo parmesão, hein? Será que é gostoso? E esse panetone tá R$20,99. Achei que o preço tá até bom, viu, gente? O que vocês acham? Aqui do lado tem o panetone de limão siciliano. A embalagem de 500 gramas. E o valor tá R$35,99. Aí, gente, tem o panetone comum, né? Com frutas. Que é esse aqui de 400 gramas. E essa embalagem aqui tá por R$20,99. E mais pra frente aqui tem o pandoro, que é uma delícia, gente. Tem até vídeo aqui no canal eu provando. É muito gostoso mesmo esse pandoro aqui. Fala que não é panetone, né? Na verdade, é um bolo. Aí você joga esse açúcar que vem dentro da embalagem. Realmente é muito gostoso. Tem 500 gramas. E o valor tá R$24,50. E tem também o panetone normal com frutas. Mas esse aqui é na embalagem de 908 gramas. Que é bem grandão mesmo, né? E esse aqui tá R$41,99. Gente, olha o que eu achei aqui, olha. Por R$55,99, tem uma cesta da Balduco. Olha, que é essa daqui. E o que vem nessa cesta? Então vem um panetone de 400 gramas. Outro panetone com gotas de chocolate também de 400 gramas. E uma embalagem de pão de mel. É legal pra presentear, né? Então vem esses três itens aqui, olha. Gente, achei esse bolinho aqui de cenoura com chocolate. Eu também pra minha novidade. Eu nunca vi essa embalagem aqui, não. R$10,00, né? R$9,99. E tem todo de chocolate também, olha. Bolo com pedaços. Então além de ser de chocolate, tem alguns pedacinhos. Também por R$9,99, olha. Olha, gente. Biscoito, champanhe. Pra você fazer aquela sobremesa pro Natal, né? Aqui tá R$7,00 com 15, uma embalagem de 150 gramas, tá bom? Gente, eu achei aqui, olha. Por R$27,50. Três sabores de panetone que são maravilhosos, olha. Então tem o de chocolate e avelã. Todos na embalagem de 450 gramas, tá? Tem esse aqui que é o de mousse. E esse aqui é o de trufa. Se você quiser presentear pra alguém, ou até mesmo pra você, não tem erro, viu? Esses três aqui são deliciosos. Muito, muito recheados. Olha, gente, chocotone, eu achei três tamanhos. Então tem esse aqui de 400 gramas, que tá R$20,99. Achei esse aqui, chocotone de 908 gramas, que tá R$41,99. E tem o pitiquinho também, gente. Que é esse aqui de 80 gramas, né? Que tá R$6,40. Ó, os preços aqui, ó. R$6,40, R$41,99. E o normal de R$20,99. Então é só escolher o tamanho que você preferir. Gente, aqui tem uma gôndola com vários biscoitinhos sortidos, né? De uma unidade, pra você levar pra viajar, deixar na bolsa. Ó, por exemplo, esse aqui, que é o biscoito ao leite. Tá R$1,00. Aqui tem, deixa eu ver. Tem o eifo. Tem torrada. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Biscoito, cereales, R$0,55. Tudo bem que é unidade, né? Bem pequenininho. Mas pra deixar na bolsa, né? Ó, as torradas aqui, ó. R$1,20. Aqui a torrada. Encontrei Maxi Wafer. Deixa eu ver o tamanho. 104 gramas. A embalagem tá R$3,59. Aí, gente, tem esse aqui, Choco Cream. Tem o de chocolate tradicional. E tem pra mim, que eu acho que é o novo sabor, gente. Olha só. Pistache. Eu mesmo nunca tinha visto o biscoito wafer de pistache. Pra mim já é a segunda novidade aqui na loja, hein? R$3,59 também. Vou até levar um pra experimentar. Gente, esse ano tá cheio de novidade aqui, olha. Eu achei o Cook Fini. Tem dois sabores. O primeiro é esse aqui, olha. Dentaduras. Bem diferente, né? Pegou, Cleiton? É uma edição limitada. E tem esse outro aqui também, olha. Que é o Pinta Língua. Que esse aqui é o Cook Fini Tubes. Olha. Esse aqui é o azul e tá escrito que Pinta Língua. Então, cada embalagem, olha. Tá aqui por R$4,49. E tá dizendo que é uma edição limitada. Então, se você encontrar, já aproveita pra comprar. Porque as crianças vão gostar, né? Que é colorido. Gente, sabe aquele biscoito tradicional? Da Balduco. Que tem essa capinha de chocolate. Que é uma delícia, né? Então, tem chocolate ao leite. E tem também meio amargo, né? Então, a embalagem tradicional, né? De 80 gramas. Aqui está por R$6,49. Aí, tem a embalagem pocket, né? Que é essa aqui pra você levar na bolsa. Essa aqui tá R$3,10. E uma novidade de edição limitada também, gente. É essa daqui, ó. Não sei como é que fala. Bridgerton. Tem uma série. Não sei se tem a ver, né? Mas é uma embalagem bem bonita, olha. E tá por R$19,90. Uma embalagem de 162 gramas presenteável. Olha, bem bonita, né? Pessoal, agora eu tô aqui numa parte da loja. Que é o seguinte. Muitas pessoas vêm pra cá justamente pra dar uma olhada nesses panetones aqui e biscoitos. Que tem um pequeno defeito na hora da fabricação. Então, às vezes não ficou no formato tão redondinho. Às vezes o biscoito saiu quebrado. Então, não passa no controle de qualidade pra ir pros mercados, padarias, enfim. Então, eles vendem aqui por um preço bem mais em conta. Mas é só você procurar com jeitinho, com paciência, que você ache os panetones bem no formato original mesmo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Essa aqui é a Estante da Alegria aqui na loja de fábrica da Balduco. Então, é só você procurar com paciência que você encontra, sim, panetone redondinho. Aí, se você quiser comprar em quantidade, você pode trocar essa embalagem, trocar o papel celofane. De repente, colocar um laço vermelho ou verde que combina com o Natal. Olha, gente. O chocotone, def quer dizer com defeito, né? R$12,40, embalagem de 400 gramas. Olha só que bonitinho, ó. Tá redondinho. Isso aqui eu dei sorte, hein? Mas, por algum motivo, não passou no controle de qualidade. Então, eles colocam aqui. Mas tem vários, olha. Aí, você troca a embalagem. Se for dar de presente pra alguém, fica top, ó. Tem vários aqui. Tudo chocotone. Aqui, pessoal, tem aquele biscoito que eu mostrei agora há pouco pra vocês, olha. Que, por algum motivo, ficou quebrado. Então, você tem que caçar mesmo aqui, ó. Pra achar uma embalagem que vale a pena, né? Mas o preço, olha. R$250,00, R$6,00. Só tem que procurar mesmo pra ver um pacotinho aqui que não tenha tanta bolachinha quebrada, né? Olha, gente. Chocotone de chocolate branco, também por R$16,99. Embalagem com 450 gramas. E olha só. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. É um panetone que a parte da cobertura tá escorrendo pro lado. Então, por isso que eles consideram panetone defeituoso. Mas se você trocar a embalagem, ó. Colocar num celofane transparente, uma fitinha, fica ótimo. Olha aqui. Panetone de fruta, 680 gramas, gente. R$16,99 também. Ó. Tão bem bons, gente. Talvez não esteja tão redondinho assim. Mas olha, ó esse aqui. Ó, tá ótimo esse aqui. E é bem grandão, né? Pelo preço, eu acho que compensa, viu? Tomar um café da tarde. O que vocês acham? E olha só o que tem aqui em cima. Uma embalagem de um chocotone de 4 quilos, gente. Essa embalagem aqui tá R$221,00. 4 quilos de panetone, hein? Gente, mais uma cesta presenteável aqui de R$119,99. E essa cesta é enorme aqui, olha. De R$2,755,00. Tem uma virada aqui, olha. Que dá pra gente ver tudo que vem na cesta. Então tem duas embalagens de cookie, tem bolinho. Vários biscoitos wafer, chocotone, cookie, biscoito de champanhe, rolon, bolinho, pano de mel. Tem um monte de coisa. Vale a pena, hein? Olha, gente, panetone de doce de leite. Eu nunca comi esse aqui. Vocês já comeram? Aqui a embalagem de 450 gramas, tá R$21,99. Ai, que delícia! Panetone mais chocolate, também de 450 gramas. E também por R$21,99. E tem esse aqui, que deve ser uma delícia. Chocolate e baunilha. Olha isso! Aqui a batata palha tá R$6,50. Ai tem a tradicional. Deixa eu ver aqui. 105 gramas, olha. Tem tradicional. Salsa e cebola. E tem a extra fina. Todas com mais ou menos 105 gramas. E o mesmo preço também. R$6,50 a batata palha. Encontrei aqui a embalagem de R$1,99. Gente, cookie. Mas também é bem pequenininho, olha. 60 gramas. Mas eu acho que o preço tá bom. Esse aqui é original. E tem também sabor chocolate, olha. E só pra vocês compararem o preço com o mercado que vocês estão acostumados. Olha, pão de forma. Tem o tradicional. Tá R$4,89. Aí tem esse aqui. Que é 35% integral. R$5,39. Tá bom? Aqui tem as torradas. 120 gramas, olha. Então tem a tradicional que tá R$2,99. 45% integral. 120 gramas. R$3,25. Que é essa daqui. E tem a multigrãos. Que é esta daqui. 120 gramas também. Por R$3,25. Gente, esse ano tem muita novidade. Eu tô aqui em mais um corredor. Que acho que tem uns 3, 4 produtos que também é novidade. Olha só. Olha, gente. Esse aqui, eu pelo menos nunca tinha visto. Que é trufa. Tem de avelã crocante. E tem de flocos. A embalagem tá R$25,90. Olha isso aqui. Trufa de avelã e cereais. E olha essa aqui de flocos. Deve ser muito boa também, né? Ambas têm 250 gramas. Agora, outro produto também que eu achei que é novidade. É esse aqui, olha. Biscoito Buongrano. Tem de leite e ovos. E tem de cacau com avelã. Então, por exemplo. A leite e ovos tem o logo, né? Da Balduco. E a cacau e avelã é bem natalina, né? Com algumas estrelinhas. R$14,90 esse pacote aqui. Tem 320 gramas. Outro produto. Esse aqui, eu acho que não é novidade, gente. Me falem. Que é esse aqui, olha. Palmière tradicional. Que é um biscoito de massa folheada, tipo palmière. Eu não lembro se é novidade ou se não é. Mas o fato é que tá R$9,99 a embalagem. Que é esta daqui. E o último produtinho aqui, gente. Esse pra mim é novidade, olha. Tem tanto na embalagem grande quanto na pocket. Que é esse aqui, olha. Pão croissant. Fermentação natural. Com recheio sabor de chocolate, gente. Tem 270 gramas. É um pacotão, olha. Tá vendo? Recheado de chocolate. E o valor, olha. Tá R$19,90. Que é esse aqui. E aí, tem uma embalagem pequenininha aqui, olha. De R$3,50. Uma embalagem de 45 gramas. Que é esse daqui. Interessante, né? Croissant. Recheado com chocolate. Tá aí. Mais uma novidade da Balduco pra esse ano, hein. Mais uma embalagem aqui presenteável, olha. R$29,90. É uma lata de buttercooks de 340 gramas. Que é essa daqui, olha. Ela é bem bonita e pesada, viu, gente. Recheado de cookie. E olha como ela é bonita. Gente, encontrei uma gôndola aqui com produtos da marca, da Balduco. Então tem sacola de algodão, olha. Que é essa daqui. Bem bonita, né? Tem, que é mais aqui, olha. Pano de prato por R$19,79. Pano de prato da Balduco. Tem boné, gente. R$44,91. Ó, boné da Balduco. E tem esse aqui também. Esse outro chapéuzinho. Também R$44,91. Olha, tem até necessaire, gente. Olha só. R$35,10. Então agora tem esses produtos aqui. Se você quiser levar pra sua casa. E fazer propaganda da Balduco, né. Olha, gente. Aqui tem alguns pratos também da Balduco. Talvez pra colocar algum panetone no dia de Natal, né. Então tem esse aqui no formato de estrela. Tá R$19,90. E tem esse aqui quadrado que tá R$22,90. Bem bonito, né. Olha, gente. A nossa conta deu R$108,93. Eu vou levar lá pro carro e já mostro pra vocês tudo que a gente comprou. Bem pessoal, eu tô aqui então no estacionamento da loja de fábrica da Balduco. Loja do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E olha só. Tudo isso aqui de sacola. Nós colocamos aqui no carro pra mostrar pra vocês. Então olha só. Tem cinco panetones com gota de chocolate de 400 gramas. Tem cinco aqui. Esse aqui é aqueles com pequenos defeitos, tá. Mas a gente procurou bastante com paciência. E se eu quiser dar pra alguém é só trocar, colocar aqui um celofane novo, uma fitinha. Tá. Porque a gente procurou, procurou. E esse aqui tão bem rendondinhos mesmo. Aí tem esse aqui também que a gente comprou. Que ele é, deixa eu ver aqui. É panetone sabor de chocolate com recheio de chocolate branco. Esse aqui, gente, cada um deles foi R$12,40. E esse aqui acho que R$16,90, algo assim. Pegamos esse biscoito aqui. Esse aqui não tem jeito, né, gente. Ele tá todo espedaçado. Mas é pra gente comer em casa mesmo. Eu achei que pelo valor, se eu não me engano, foi R$5,99. Eu achei que compensou. E tem também aqui vários biscoitos. Olha, meu marido pegou biscoito recheado. Então tem de chocolate, tem de morango. Tem vários. Aí pegou esse aqui também. Que é um biscoito Maria de Cookies. Ele é bem grandão. Pegamos esse aqui que é novo. Que é o biscoito caramelizado, né, pra experimentar. E por último, esse aqui que é o Maxi Wafer de pistache também pra experimentar. Então a nossa compra foi toda essa aqui, gente. Bem, pessoal. Tudo isso aí que eu mostrei pra vocês custou R$108. Eu achei que compensou muito. Vocês viram que tinham cinco panetones. Tudo bem que eram com defeitos, né, com gotas de chocolate. Mais um panetone com cobertura de chocolate branco. Vários biscoitos e duas novidades. Inclusive, pessoal, esse ano tá assim de novidade. Tanto em biscoito, tanto em panetone. E até em produtos da loja que eu nunca vi, gente. Eu venho todo ano aqui fazer tour pra vocês. Pra mostrar. E eu nunca vi esses produtos personalizados. Então agora eu quero saber se você acha que compensa. Você se deslocar da sua casa e ir até alguma loja de fábrica da Balduco. Na minha opinião, valeu muito a pena. Inclusive, eu vou dar uma olhadinha no vídeo do ano passado. Porque eu achei que tinham muitos produtos que o preço tava mais barato que do ano passado. Mas e aí, o que é que você achou? Me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do Tour 2024 pela loja de fábrica da Balduco. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!